O Rio Grande Record fica por aqui. Outras notícias você confere 15 para as 10 da noite no Jornal da Record. Daqui a pouquinho tem mais um capítulo de Jesus. E na próxima segunda-feira, véspera de Natal, não teremos Rio Grande Record. Mas você acompanha a reapresentação especial do programa Família Record. Boa noite, bom fim de semana e Feliz Natal. Record, somos 100% Rio Grande. Legenda Adriana Zanotto